Entrevista com o técnico Guto Ferreira Pergunta de Douglas Santana Guto, Luiz Henrique estava sendo bem elogiado pelo torcedor jogando na lateral Mas hoje foi deslocado para o ataque Na sua visão isso mostra o tamanho da carência do time pela falta de peça de reposição? Vamos olhar pelo outro lado Ele foi bem na lateral, foi bem na frente Esse era um jogo que exigia um time mais de força E é um jogador que tem o vai e vem bastante forte E é um jogador que tem drible Por isso que a gente adiantou para essa partida E colocou o Matheus Bahia E a troca foi porque o Bahia tomou o cartão amarelo Pergunta de Del Machado Guto, apesar do Alenco não estar ajudando Com tantos erros de fundamentos básicos Você não acha que seria interessante quando o Bahia fosse enfrentar equipes Com gramados tão ruins quanto o do Adalto Moraes Antecipar a viagem em 3 ou 4 dias e fazer a aclimatação nesses estádios? Então Del, uma situação assim A questão dos fundamentos A nossa equipe tem tido 87% a 89% de passe certo nas partidas De 5 a 7% ou mais de aproveitamento em relação ao campeonato do ano passado Ou o ano passado todo O que mostra que a equipe evoluiu nesse quesito nos últimos jogos Agora, com o campo de hoje ficou inviável qualquer tipo de situação Lógico que a adaptação seria de mais-valia Mas mesmo que você trabalhe bastante em um campo tão irregular como esse Não são dois ou três dias que vão fazer com que o jogador Ele possa se adaptar totalmente Nós até fizemos um treino ontem aqui Mas é um treino sem intensidade Que foi o jogo E aí fica totalmente inviável E depois, a questão de quatro dias Nós jogamos quinta-feira E eles estavam sem jogar 15 dias Então é uma situação totalmente Nós desgastados E eles totalmente de tanque cheio Pergunta de Reginaldo Lima Guto, você pode pontuar o péssimo estado do gramado E os desfalques do Bahia para a derrota dessa noite Mas é fato que a equipe da casa Não tinha vencido nenhuma das cinco partidas Que disputou no Campeonato Baiano Qual a sua explicação para o insucesso do time no compromisso de hoje? É, não tinha vencido Mas também não tinha tido 15 dias Na mão do novo treinador E com algumas contratações novas Então não é a equipe que começou a competição A equipe do momento é outra Ponto um Ponto dois Eles totalmente adaptados E de tanque cheio E nós não fizemos Não conseguimos jogar o nosso jogo Nós tentamos propor o jogo Não conseguimos Tentamos fazer jogadas pelos lados Não conseguimos Tentamos ligação direta Não conseguimos Eles têm o domínio do estilo de jogo Que o campo propõe E nós tivemos que nos adaptar Durante o jogo Se você pegar a partida toda Nós tomamos o gol no início Quando a gente ainda estava Se adaptando dentro da partida Depois disso Eles tiveram poucas chances E nós não conseguimos chegar com uma chance clara Tivemos lances de cabeceio De bola parada Tivemos um ou outro lance De bate e rebate Mas nenhuma grande defesa Do Rodrigo Calaça Sem contar aquela cabeçada Que ele pegou No canto lá Mas eles também Não tiveram nenhum Grande lance Sem seu gol Pergunta de Barahona Alinhar a equipe Para uma competição E o campo que nós estamos jogando A situação que nós estamos jogando No estadual É completamente diferente Então Isso provoca a nossa incompetência hoje Pergunta de Nilson Luiz Guto O que ia acontecendo com o Bahia Que vem fazendo o Campeonato Baiano Tão fraco Você precisa de reforços urgentes? A questão de reforços Já foi falado Então Não sou eu que vou ficar reforçando aqui Nós já falamos das situações A direção já se pronunciou Então Eu acho que Não tenho que Nesse momento Estar Transferindo essa responsabilidade Dentro daquilo que a gente Tem Para o momento Nós temos que buscar fazer o melhor Hoje nós não conseguimos Desenvolver o nosso jogo Contra essa equipe Nesse piso Nesse estigo de jogo Pergunta de Marinho Júnior O resultado de hoje Coloca uma pressão Para o jogo de quarta Já que o Bahia está a dois pontos Da zona de rebaixamento Eu acho que O Bahia está sempre sob pressão O Bahia só não está sob pressão Quando está na liderança E quando está na liderança Às vezes tem pressão também Se estiver na liderança Com pouca margem Então A pressão é sempre no Bahia Nós temos que Buscar Os três próximos jogos Três equipes difíceis Mas com Um piso melhor Temos que tentar fazer melhor Do que fizemos hoje Pergunta de Manuel Nascimento Dependente do gramado ruim Não faltou mais qualidade Ao Bahia Para conseguir um resultado melhor Eu acho que o gol no início atrapalhou bastante O andamento da situação Fortaleceu a equipe deles Dificultou para a nossa equipe E o nosso estilo Não se encaixou de jeito nenhum No gramado E não encaixou contra o adversário Não conseguimos desenvolver o nosso jogo Não tenho o que falar Eu não tenho por onde fugir Porque É um futebol totalmente atípico Totalmente atípico Não é o futebol que a gente vem jogando Na Copa do Nordeste Nos jogos dentro de casa Nos jogos fora de casa Da Copa do Nordeste Não é esse perfil de jogo Que a gente vem jogando Penúltima pergunta de Manuel Messias Guto, com o adversário melhor Tecnicamente quarta-feira Qual o quadro que você vê Para esse compromisso contra o Atlético? A questão não é Um adversário melhor É o piso melhor Mas um piso alto E você vê Nós vamos embora Jogamos domingo Eles jogaram ontem Jogaram ontem? Sim Eles jogaram ontem Tem um dia a mais de descanso Não vão viajar Nós ainda temos que viajar Hoje E viajar para Lagoinhas E pegar Eles vão pegar um piso Que eles estão adaptados E nós não Isso tudo faz diferença Eles estão treinando Há dois meses Na nossa frente Porque eles começaram No início de dezembro Eu acho que Mais Mais até E Pelo menos 40 dias Na nossa frente Eles têm Né? E nós tivemos N problemas de Covid Então é Tudo que eu falar aqui É desculpa E nesse momento Eu não gosto De ficar dando desculpa Né? Então Vocês pedem Para a gente falar A gente fala E vocês podem levar Tá dando desculpa Tá dando desculpa Eu não quero dar desculpa Eu quero fazer a equipe melhorar Né? Nós temos conseguido Fazer bons jogos E outros Nem tanto Hoje foi um desses Que não foram Não foi bom A última pergunta De Thiago Mastroian E Guto Queria que você comentasse Nesse momento de montagem De um time Pensador no Brasileirão Há uma predisposição maior Do trabalho Em ir bem E se dedicar mais A Copa do Nordeste Do que no Campeonato Baiano Na hora de escolher Estudar um pouco mais A competição estadual Acaba sendo o segundo plano? É Thiago Pergunta muito Muito boa Por incrível que pareça A gente não tem Essa possibilidade Por quê? Porque nós estamos Jogando Direto Então Por mais que a gente queira A gente não consegue Fazer essa Priorizar Uma ou outra O detalhe É que nós estamos Pegando uma equipe Como eu falei Num tipo de jogo É futebol Os dois é futebol Só que o piso Influencia de uma maneira Que atrapalha totalmente E eles vêm de 15 dias Descansando E a gente vem no jogo Quinta-feira É mais ou menos isso As equipes do estadual Além de ter começado Muito antes Quando jogam Nos seus campos E aí a gente não pode Falar nada Que nós perdemos Para o Barcelona em casa Mas Eles estão na frente Eles estão na frente No aspecto físico Físico Antes Você tinha Equipes Onde você tinha Jogadores Que conseguia Estar no nível Acima Mesmo Com a parte física Mais baixa Agora Nós temos jogadores Do nível acima Mas A parte física Nivela Ou até Desnivela Por quê? Porque se a gente Não estiver bem Fisicamente Eles fatalmente Vão Superar A nossa situação De ser melhor De estar melhor E aí Tchau